Para corar uma infecção dentária de Bento, o doutor Tiradentes prescreveu o tratamento descrito na receita abaixo. A receita para o senhor Bento. Número 1, remédio verde. Um comprimido de 6 em 6 horas. Tomar com um copo de água cheio. 5 caixas de 12 comprimidos. Ponto 2, remédio azul. Um comprimido de 5 em 5 horas. Tomar com um copo de água cheio. 5 caixas de 13 comprimidos. Atenção! Na coincidência de horários dos dois remédios, tomar os dois comprimidos apenas com um copo de leite cheio. Marcar nova consulta após terminar a medicação. Assina o doutor Tiradentes no dia 21 de abril de 1785. Bento iniciou o tratamento às 6 horas da manhã do dia 22 de abril de 1785. Tomando um comprimido verde e um azul. Então, iniciou tomando os dois ao mesmo tempo. Quantos copos de água e quantos copos de leite Bento tomou por causa do tratamento? Então, temos o item A, B, C, D e E. Então, vamos descobrir. Primeiramente, a gente vê que o remédio verde é tomado de 6 em 6 horas. E são 60 comprimidos ao todo. Porque 5 vezes 12, 5 caixas vezes 12 comprimidos cada um, é igual a 60 comprimidos no total que ele deve tomar do remédio verde. O segundo remédio, o remédio azul, é tomado de 5 em 5 horas e ele deve tomar 5 caixas de 13. Então, ele vai tomar 5 vezes 13, que é igual a 65 comprimidos. Então, o total de comprimidos do remédio azul. E ele é tomado de 5 em 5 horas. Eles tomam água quando os remédios não são tomados simultaneamente. E eles tomam leite quando eles tomam no mesmo horário os dois remédios. Então, quantos copos de água e quantos copos de leite Bento tomou no total? A gente vê aqui, ele tomou um remédio azul e um remédio verde, às 6 horas da manhã. E daí, prosseguiu até concluir o tratamento. A gente vai calcular primeiramente a quantidade de copos de leite que Bento irá tomar. A gente vê que o próximo horário que ele vai tomar será o MMC de 5 e 6, que são os horários 5 em 5 horas e 6 em 6 horas. E o MMC é igual a 30. Então, 30 horas depois é que vai novamente coincidir os horários. De 30 em 30 horas coincide os dois remédios. Ou seja, ele vai tomar 30 horas depois, 60 horas depois, 90 horas depois, 120 horas depois, 150 horas depois, 180 horas, 210 horas depois do início, 240 horas depois do início, 240 horas depois do início, 270 horas, 300 horas depois do início, 330 horas e 360 horas. Mas temos 60 comprimidos verdes. Então, 60 vezes 6 é igual a 360. E temos 65 comprimidos azuis. Então, 65 vezes 5 é igual a 325, que é a quantidade de horas. Como ele começou a tomar os dois simultaneamente, Então, ele não tomou nessa última hora da 360, nem nessa última hora da 325. Então, o remédio verde só foi tomado até 354 horas. O último remédio verde. Porque eles começaram a tomar juntos, né? Tipo no zero. Porque eles tomaram o primeiro remédio, tipo na zero horas, né? O último verde. E o último azul foi 5 horas antes, das 325. Ou seja, foi nas 320 horas depois do início. O último é remédio azul. Ou seja, os remédios irão coincidir somente no início. Aqui, tipo na zero horas, o início, né? 30 horas depois do início, 60 horas depois do início, 90 até 300, 300 horas depois do início. Então, vamos contar quantas vezes os remédios se coincidiram, né? Os horários em que eles se coincidiram. Eu temos aqui no início, primeiro, segundo, 30 horas depois, terceiro, 60, 4, 90, 125 vezes, né? Coincidiram 156 vezes, 180, 7 vezes, 210, 8 vezes, 249 vezes, 270, 10 vezes e 300 horas depois do início, 11 vezes. Então, temos 11 vezes, eles se coincidiram, que implica 11 copos de leite. Então, 11 copos de leite, o vento tomou. Porque ele toma quando os remédios se coincidem. E para saber a quantidade de copos de leite, é só a gente fazer a subtração. Como ele vai tomar 60 comprimidos do verde e 11 desses comprimidos ele tomou leite, então, em 60 menos 11, que é igual a 49, ele tomou água. Como ele tomou, como a gente tem 65 comprimidos do remédio azul, e 11 desses 65, né? Ele tomou leite, então, em 65 menos 11, que é igual a 54, ele tomou água. Assim, a gente tem 11 de leite, uns copos de leite, 49 mais 54, que é igual a 103 de água. Essa é a nossa resposta. 11 de leite e 103, né? De água. E a nossa alternativa é o item C. 103 de água e 11 de leite. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Foi uma boa questão, questão um pouco mais longa. Então, valeu. Se inscreva no canal, faça seu comentário, curta o vídeo e até a próxima.